Oi, Carol! Ai, Dudu, que bom que tu me atendeu, Dudu! O que aconteceu, Carol? O que aconteceu? Ai, tu precisa vir aqui pra praia agora, tu não sabe o que aconteceu! Por quê? O que aconteceu? Fala! Ai, eu vim trazer o nosso filho Jubileu aqui na praia pra brincar, ele tá aterrorizando todo mundo, tá todo mundo indo embora daqui! O Jubileu, esse sem vergonha, o que ele tá fazendo aí? Sai daí, Jubileu, não! Ai, por favor, vem pra cá! Eu tenho que te desligar, eu tenho que ir atrás dele, tchau, tchau! Eu já estou chegando aqui na praia, Carol, Carol, segura essa criança, Carol! Meu Deus do céu, Jubileu, o que que é isso? Ai, Dudu, me ajuda, por favor! O que que ele tá fazendo, Carol? O que que ele tem na mão? Olha só, ele tá incomodando, ele achou isso aqui do salva-vida e agora ele tá incomodando todo mundo! Meu Deus do céu, esse criança é um sem vergonha, dá, sai, solta isso aí, Jubileu! Solta isso aí! Dá nele, Carol, pega ele, Jubileu, seu sem vergonha, pega ele, Carol! Pega ele! Minha Nossa Senhora, bicho-maria! Eu vou derrubar ele, Carol, peraí que eu vou chutar essa criança aqui, minha Nossa Senhora, cadê ele, Carol? Ele tá jogando essas coisas na praia! Olha só essas coisas! Meu Deus do céu, olha a bagunça que ele tá fazendo! Foi difícil, mas a gente conseguiu colocar o nosso filho, esse sem vergonha, pra dentro do carro e agora foi a gota d'água! Era o limite, ele passou dos limites agora, agora nós vamos levar ele pro quartel, vamos botar ele no exército, galera! É, esse sem vergonha precisa ir pro exército aprender! Ele vai aprender no exército, já que ele não tem educação, já que ele só fica fazendo arte, só fica aprontando, agora ele vai aprender no exército, né, Carol? É isso aí, isso aí que ele precisa! Nós estamos levando ele pro exército agora, e galera, se vocês querem que a gente faça um vídeo arrumando uma namorada pra ele, tem que deixar o like no vídeo agora! É agora que o nosso filho vai entrar na linha! Já estamos aqui com o caminhão do exército, tô aqui dirigindo, a Carol tá do meu lado, o nosso filho tá ali, ele tá chorando, né, Carol? É, tá chorando, mas aqui não tem essa agora, não adianta mais chorar, que agora ele vai aprender como se virar homem! É, agora sim, agora ele vai parar com esse negócio de fazer arte, ele vai parar de fazer bagunça, ele vai pro exército, vai ter um treinamento, Eu e a Carol vamos dar o treinamento pra ele, pra ele virar uma pessoa decente e parar com as bagunças, parar com as falcatruas, parar de fazer coisa errada, porque essa criança tá muito mal educada, essa criança, minha nossa senhora, vixi Maria, ó, o caminhão passa por cima aqui, ó, isso aqui é o caminhão do exército, ó! Nossa! Minha nossa senhora, ó, já estamos aqui no campo de treinamento do exército, e é hoje que o nosso filho vai entrar na linha! Primeira coisa aqui, ó, ele vai quebrar concreto, vai quebrar tijolo, isso aqui é tijolo, ó! Ele vai ficar o dia inteiro aqui quebrando tijolo, depois ele vai fazer outras coisas, vamos rapaz, vamos que aqui tá cacetado, ó! Vamos jubileu, vamos! Vamos jubileu, bora quebrar tijolo, vai, bora! Não tem nem sentido, não faz sentido quebrar tijolo, mas ele vai quebrar pra aprender a não fazer coisa errada! Exatamente! Agora que ele já se cansou de quebrar tijolo, vai lá, pode começar os obstáculos, vamos jubileu, vamos jubileu, pode pular, pula, pula, pula! Vamos, vamos, mais rápido! Vamos jubileu, força, força moleque! Isso! Força, isso, pulando obstáculo, eu vou junto aqui, ó! Vai, vai, jubileu, vamos, 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 vamos! Vamos aqui, aí do lado, ó, vai! Pula, 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 vamos até cansar, prova de resistência, vai, até cansar, vamos! Olha a cacetada! Todos os obstáculos, vai lá! Sim, se não conseguir, a cacetada vai pegar, a cacetada vai comer, vamos jubileu! Deixa de ser fanfarrão, cara, vamos! Não seja fanfarrão, não vale cansar, vai, 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 olha a cacetada! Vamos moleque, vamos, 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 pulando o pneu, pulando o pneu, vamos, vamos, moleque, vamos! Roubou o carro! Minha Nossa Senhora me derrubou aqui, cara! Por que tu foi ensinar essa criança a dirigir, olha só? Essa criança não presta, ó, e se roubou o carro e foi embora, não é possível, minha Nossa Senhora! Ah, não, dá um jeito de pegar ele, vai! Meu Deus do céu, eu não acredito nisso, minha Nossa Senhora! Ele tá voltando, Carol, ele tá voltando, essa criança não tem jeito mesmo, não! Ai, que bom que ele tá voltando, que bom! Ele tá voltando, para, jubileu, para, jubileu! Meu Deus do céu, minha Nossa Senhora, o Vixi Maria esparramou sangue! Nossa! Meu Deus do céu, Carol, ele me atropelou, me atropelou! Me atropelou, pega ele aí, Carol, pega ele aí, essa criança! Eu vou pegar ele, pode dar! Vem cá, jubileu, vem cá, bateu no general, Carol, ele tá batendo no general, Carol! Pega ele, pega ele! Meu Deus do céu, ele tá batendo no general, Carol, ele tá dando golpes mortais no general, Carol! Tira ele, tira ele! Nossa Senhora, Carol, ele bateu no general, Carol, eu vou derrubar ele! Meu Deus do céu, para, jubileu! Criança, criança mal-educada, Vixi Maria, pior que é uma formiga! Olha, bateu! Pega, onde é que tá ele, meu Deus? Eu tô tentando bater nele aqui, Carol, pra ele bater, me bater, criança, não tem servidinha, nem eu... Ai, meu Deus do céu! Toma, toma, ali, cacetada! Toma, ali, cacetada! Vixi Maria! Como o nosso filho bateu no general, ele levou um castigo do exército, ele vai ter que ficar malhando aqui, ó, por 48 horas! Ele vai ter que ficar aqui nessa lama, aqui, ó, malhando aqui, ó, por 48 horas, ó! É bem feito, jubileu! Quem tá tocando, larga isso aí! Ó, a martelada! Olha, olha, deu um chute! Ele tá sempre fazendo o que não é pra fazer! Te compor, tá tirando foto, larga! Tomando dólar e guaraná, não é pra beber aqui, não! Você tá de castigo! Sumiu, Carol! Caiu dentro da terra! Ai, 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 acha ele, acha ele! Sumiu! Ah, tá, voltou, 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 voltou! Ai, vai, vai, não pode parar, vai ter que ficar... Ai, Carol, tá fumando! Sem vergonha! Ai, eu não acredito! Fumando, não! Fumando, não! Sem vergonha, Carol, essa criança não tem mais jeito! Tá de castigo, galera! Ele vai ter que ficar 40... Aqui, ó, deixa aí, deixa aí fazendo, ó, mas sai da sombra! Pera aí, deixa eu tirar o carro, Carol! Ele tá na sombra aqui, sem vergonha! É, tem que ficar no sol pra aprender! Tem que ficar no... 48 horas ele vai ter que ficar no sol aqui, ó, nessa lama pra aprender a não bater no general! Ó, vou até passar por cima, Carol, ó! Passar por cima dessa criança, vai! Não para! Nossa! Não para, é isso, não para! Tem que ficar na lama, imagina só, galera! 48 horas nessa lama toda aqui, ó, nessa terra! Meu Deus do céu, olha o que o Jubileu tá fazendo, Carol! Ele ligou o tanque, Carol! Minha Nossa Senhora! Ai, pera que eu vou parar ele, eu vou parar ele! Ai, meu Deus do céu, Carol! Ai, meu Deus do céu, você me acertou! Vixe Maria, Carol, ele tá derrubando nós! Entra no tanque, Carol! É, eu vou pegar ele, eu vou pegar ele! Vixe Maria, ele derrubou aqui, Carol! Olha só! Ai, nossa! Pega ele, Carol! Pega ele, Carol! Para, Jubileu! Meu Deus do céu, deu na minha cabeça aqui, Carol! Ah, não, guri desaforada, agora não! Pega ele, Carol! Pega ele! Ele tá... Tá, pera, vai parar, vai parar, Carol minha! Vai parar? Nossa Senhora, vai parar, Carol, vai parar! Vai parar o quê? Me derrubou aqui de novo, meu Deus do céu, Carol! Nossa, nossa, eu não tenho que cair em pé! Ele tá... Deu na cabeça! Deu agora, parou! Parou, parou, parou! Como o nosso filho tá muito mal educado, já roubou o nosso carro, já... Para, moleque, para, moleque! Já roubou o tanque de guerra e também já bateu no general, agora ele ganhou um novo castigo, vai ter que pular do monte, vai lá, Jubileu! Para, Jubileu, vai lá pra ponta, vai! Não tem, né, Carol? Vai ter que pular! Ih, ele tá com medo! Tá com medo, tá com medo, sem vergonha! Tá com medo, vai cair do monte, vai, vai rolar, vai rolar! Oi, vai rolando! Vai cair! Nossa! Vai descer o monte, rolou! Rolou, parece uma panqueca rolando! Eita, eu tropecei, cara! Vixe Maria, tô caindo aqui, Carol! Minha Nossa Senhora! É castigo, é castigo, viu? Pera aí, Carol, eu vou junto, eu vou junto com ele! Meu Deus do céu, Carol, tô rolando junto com o nosso filho! Tá rolando, parece uma panqueca rolante, Carol! Olha lá! Meu Deus, pega ele! Eu vou pegar ele! Pera aí, Carol, me ralei aqui! Ih, pega a mentholat! Meu Deus do céu, pega a mentholat! Ele não para de rolar, e agora... A pedra tá rolando junto, Carol! Até uma pedra tá rolando junto! Meu Deus do céu! E, galera, tem um outro vídeo que você tem que ver assim que você terminar de ver esse vídeo, que é o vídeo que eu e a Carol entramos pro exército! Agora o nosso filho tá no exército, mas antes disso, eu e a Carol era capitão do exército e a gente treinou uma equipe do exército! O vídeo é muito legal! Tá escrito aqui na descrição, namorada no exército! Eu garanto que você vai gostar desse vídeo! Então, depois que terminar de ver esse, vai aqui na descrição e veja! E não esquece de deixar like! Se você tá vendo até aqui e ainda não deixou like, deixa like no vídeo agora mesmo e se inscreve no canal, o que é muito importante! O capitão do exército ordenou a prisão do Jubileu! Como ele fez muita bagunça no exército, o capitão ordenou a prisão e olha só, parece que tá na praia, Carol, olha esse sem-vergonha aqui, Carol! Tá se divertindo, ele acha bom, olha! Parece que tá na praia, acordou sem-vergonha! Jogar aqui uma bolinha... Ele já foi preso tantas vezes que ele tá achabando! É um sem-vergonha, acordou sem... Like o celular, é um sem-vergonha, Carol! Parece que tá na praia aqui, ó, bem deitadinho! Toma, toma ali, boladinha! Toma bolinha de papel! Esse aqui é bolinha de papel molhado, ó! Toma, toma ali, toma! Que que isso não tem... Quer raquetar, quer dar uma raquetada na bolinha de papel! É um sem-vergonha! Bom, galera, ele vai ficar preso...